Eu sou Mariana Machado e vim aqui agradecer publicamente a Leonardo por ter me apresentado o BMT. Nunca irei esquecer daquele dia, Leo, em que eu estava precisando gravar um vídeo muito importante, mas eu estava totalmente em pânico e bloqueada, com super medo da câmera. E aí nós tivemos uma sessão de duas horas de terapia e você me ajudou a encontrar dentro de mim o que estava me bloqueando. Eu não sei se você se lembra, mas naquele mesmo dia eu gravei meu primeiro vídeo, sem script, sem erros, na primeira tentativa e ficou perfeito. Aquele resultado foi de fato, assim, surpreendente. E depois de tantos anos de bloqueio com a minha imagem, hoje, graças a você, eu acho a câmera uma janela para o mundo. Para alguém como eu, que nunca na vida enfrentou as câmeras, sentir a transformação de um sentimento tão desagradável e limitante em um sentimento tão positivo foi o impulso que eu precisava para desbloquear outras áreas da minha vida. Obrigada por tudo, Leo, e por seu apoio sempre, como terapeuta, como amigo e por me ajudar de uma forma tão confortável a superar as minhas limitações. Saber que todas as respostas estão dentro de mim e saber também que o BMT me ajuda a encontrá-las me dá um poder enorme. Um beijo e muito obrigada por tudo.